Deixa, 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 deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso de mais desabafar Seguro! Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso de mais desabafar Eu já falei que tenho algo a dizer E disse que falador passa mal em você E disse que cada um vai colher o que plantou Porque raiz sem alma, como o Felipe falou, é triste A minha busca é da batida perfeita Sei que nem tudo tá certo Mas com calma se ajeita por um mundo melhor Eu mantenho minha fé Menos desigualdade, menos tiro no pé Estão dizendo que o bem vence o mal Por aqui vou torcendo pra chegar no final É, conto mais fé, mais religião A mão que mata, reza, reza ou mata E conto coisas como um se fossem corpos Eu realmente sou corpos sobre as aquelas coisas Deixa pra lá, eu devo estar viajando Enquanto eu falo bem